Simuladores Estamos aqui com essa configuração nova Mas já meio que tradicional aqui no canal Câmera no jogo Através dessa camerazinha aqui Webcam aqui E a câmera do replay que vai entrar daqui a pouco A gente está com o mod Flat 6 Vamos para a pista aqui que eu vou falar um pouquinho dele Vou falar um pouquinho do Final Fantasy também Porque são 45 horas em duas semanas ali O negócio está meio intenso Largamos Seguinte Primeiras coisas mais importantes Esse mod aqui é o Flat 6 Do grupo End Racers Para o R-Infector 2 Até onde eu sei Ele só tem para o R-Infector 2 E por que Flat 6? Bom, porque ele é um Porsche na verdade Eu não sei Eu acho que é o Porsche Carreira Cup Provavelmente, não sei Mas é um Porsche E como todo bom o Porsche é um motor box Boxer Com os cilindros De maneira horizontal Por isso que é um flat Como todo boxer tem que ser Como todo Porsche tem que ser Um motor central lindamente colocado Para baixar o centro de gravidade do carro O motor boxer de modo geral ajuda bastante Se beneficia o carro muito nisso Opa Caramba Ele Ele é muito mais largo do que alto E isso ajuda bastante no centro de gravidade Mas Ele não serve muito para ser colocado na parte frontal do carro Porque aí vai atrapalhar muito Todo o maquinário Toda a mecânica que tem ali De este direção Suspensão Então ele é bom para carro Tração Para carro com motor traseiro Ou motor central Como são os Porsches Eu acho que a Subaru Também faz carros Com motor Boxer Desse jeito aqui Seis cilindros De cada lado Opa Não, 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 não Volta Um carro Delicioso De pilotar Essa aqui é a versão 6.0 Desse mod O mod é gratuito Então Vou deixar o link Para vocês baixarem Na verdade Não preciso nem deixar o link Cara É só Assinar o Steam Workshop Ui Ele tem um negócio Por que é que eu já falo É só assinar o Steam Workshop Que está lá Atualizado Eu estou tudo bonitinho Mas é uma característica Desse mod aqui Eu não sei Se os Porsches são assim Espero que não Se você reduz a Opa Bandeira amarela Se você reduz a marcha Muito rápido Na hora de entrar Numa curva Na frenagem Ele vai Ele vai meio que Sair de traseira De uma maneira Muito bizarra Então você tem que Frear primeiro Usar só o O freio mesmo Para diminuir a velocidade E depois você vai Reduzindo Olha Que bizarro Está vendo É meio esquisito Eu não sei Por que está acontecendo Isso Eu acho Que é uma Alguma característica Que eles acharam Interessante Colocar nesse mod Meio que Começa a reduzir A marcha Na hora que tiver Que reacelerar Mesmo A pista Estoril Gloriosa A pista de estoril Lugar de Grandes Apresentações Inclusive a primeira Vitória do Guaílton Senna Foi aqui em Estoril Em 85 Contando uma Lotus Um temporal Caiu no No autódromo E aí já viu Né minha amiga Aí o Senna O Senna Foi o Senna Mais do que nunca A inteligência artificial Do R-Factor 2 Lindamente Estou colocando Posições comigo Aqui Olha que legal São três voltas São seis voltinhas Aqui no circuito Enfim Como eu disse Eu estava Passei 45 horas Das últimas duas semanas Jogando Final Fantasy 7 E Cara Jogo muito bom Muito legal É um dos Jogos que marcaram A minha infância Ali Um dos primeiros RPGs Que eu consegui jogar Lá no Playstation 1 Adorava Esse jogo Essa é uma versão Remasterizada Que conta só com a primeira parte Se você conhece O RPG Ele fica só na cidade De Midgar Que no No jogo original Seriam as primeiras 4, 5 horas De jogo ali Mas eles deram Uma estendida E virou um conteúdo De 45 horas Achei um pouco Um pouco exagerado Eu tenho umas barrigas Ali no No enredo Que não precisava O Ele é um pouco Linear demais Até Até Mesmo considerando Que é um RPG Japonês Então São mais ou menos Lineares Mesmo Mas mesmo assim Ele é um corredorzão Tem hora ali Que você só tem Um lugar pra ir Mas é um Puto jogo Super legal Muitas memórias Recomendo Ainda mais Aliás Espera um pouquinho Não compra agora não Não faça que nem eu Espera um pouquinho Que daqui a pouco Ele vai baixar Pra 150 reais Ali Aí você consegue Comprar Por um preço Que vale mais a pena Eu comprei Por exemplo Death Stranding No final do ano Um jogo terrível Que eu odiei Paguei 200 e tralala E hoje ele tá sendo Vendido a A 90 reais Então É foda Mas enfim Opa Mais uma bandeira amarela Aqui Voltando ao que interessa Eu gosto muito Dos Porsches De modo geral Gosto muito Do conceito Do motor Dos Porsches Eu acho Eu gosto de carro Com centro De gravidade baixo Quando a questão É ser rápida Porque eu acho Que ele vai ficar Grudado no chão Ali Muito melhor É óbvio Que carros mais antigos Que tem aquela Suspensão Nossa cara O freio Também tá lá Tá lá naquele Na puta que pariu Desculpa aí o palavrão Carros mais antigos Tem a suspensão Quando é pra fazer Com câmbio H Fazer pra um tataco Aí é gostoso Ver o carro Apoiando na suspensão Porque O centro de gravidade Dele é lá em cima Mas quando você Quer ser competitivo Mesmo O carro Desse jeito aqui É muito mais legal E é um carro largo O próprio motor Ele exige Que o carro Seja largo Porque Nossa Porque toda Todo o espaço Dele vai Vai pras laterais Então Imagina Eu gosto Desses carros largos Grudado No chão Lá embaixo Rebaixadão Lá embaixo Olha isso Meu Deus do céu Mas eu não sei Por que que acontece Isso aqui Nesse mod Não O mod Ele conta Com algumas pinturas Bem realistas Tem o René Haas Por exemplo Tem bastante piloto De verdade Aqui Meu Deus Ele é bem completo Ele é muito legal Tirando essa Característica esquisita Aqui das reduções De marcha Ele é muito Muito bom E tá levinho Tá vendo É só lembrar De não reduzir A marcha Na frenagem Que ele fica Mais estável A pista Também Tá muito boa Adoro essa pista Aqui eu gosto Daquela curvona Ali no final A impressão Que eu tinha Vendo corridas No Youtube Nela É que ela era Um pouquinho Inclinada Tô achando ela Muito Muito plana Não sei Eu coloquei Eu coloquei 95% De dificuldade Aqui Porque justamente Nessas frenagens Aqui eu tô Com uma dificuldade Atroza Em ser competitivo Com um carro Desse jeito Então Ó a última volta Então com 95% E O limite Da inteligência artificial Ali em 8% Quer dizer Que pode ser De 103% Até Opa Deixou ok Pra mim A agressividade Tá em 50% Porque eu tava achando Que os carros Tavam se matando Demais Aqui Porque como que faz Como que eu Programo os meus vídeos Eu Penso Tenho a ideia Aqui que nem Ah quero gravar Eu sei que lançou A versão 6.0 Desse mod Aqui Quero gravar com ele Eu penso Numa pista legal Que eu acho Que ele vai Que ele vai Se dar bem Aqui Tem que ser Uma pista coerente Com o carro Por exemplo Também E Aí eu vou ajustando Eu faço uns testezinhos Antes E aí eu vou ajustando E nesses testes Eu percebi Que eles estavam Se matando demais Fora essa dificuldade Esquisita Na frenagem Então aí A gente vai ajustando Até na hora de gravar Quando eu coloco Pra gravar Geralmente é de uma vez Mas aí Eu já tenho Uma meia horinha Ali Que eu Que eu passei Anteriormente Testando as coisas Pra ver se tá funcionando Se a pista Tá funcionando Se eu Se tá tudo Bonitinho Uh Meu Deus Coisa linda É isso aí Senhores Recomendo demais Tanto o mod Quanto a pista Quanto o jogo Também E é bom Voltar a gravar Vídeos aqui Depois de quase Uma semana Sem aparecer Aqui no canal Aliás Uma semana Até a hora Que eu editar Esse vídeo Aqui Hoje é segunda-feira Frio da porra Aqui na minha cidade Tá Sete graus Agora aqui Meu Deus E Baixa ele Baixa esse combo Aqui Caramba Legal pra caramba Os carros Os carros Da 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 Porsche São sempre legais De Olha Toda hora Tá dando Bandeira amarela Aqui Não sei porquê São sempre legais De brincar nos simuladores Por conta dessa Estabilidade mesmo Que o motorizão Proporciona Que eu gosto Eu acho eles lindos Eu gosto Dessas Dessas empresas Que tem uma Característica Própria E E seguem Umas tradições Boas Assim Igual o Porsche Costuma seguir Só não sei O que que acontece Com essa frenagem A gente vai ter Os box ali E é bonito né Porra A pista Também tá muito boa Tá bem levinha O Refector 2 Eles tem uns Problemas de otimização Gigantes Mas não é o caso Aqui Nem o caso Do mod Nem o caso Da pista Vamos para os picks Senhores No mais Obrigado pela audiência Pela paciência Por ter assistido O vídeo Até o final E se acharem Prudentes Ah passei reto Se acharem Prudente Deixa like Comenta Compartilha Que eu tô olhando Aqui pra ver Ah bati Deixa like Comenta Compartilha E é isso aí Mais uma vez Obrigadão por ter assistido O vídeo até aqui Abração pessoal Tchau tchau Tchau